E terminam amanhã as inscrições para a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a OBMEP. Criada para estimular o estudo da matemática e revelar talentos, a 11ª edição da Olimpíada é promovida pelo Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, o IMPA. Podem participar alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e também do ensino médio das escolas públicas municipais, estaduais e federais. A inscrição nesta primeira fase da Olimpíada deve ser feita pelas escolas pelo site da OBMEP.